Verão, Banco, Pan, Mob e Auto aqui na Sousa Naves Veículos, na Avenida Costa e Silva e a Amanda está aqui e separou três opções para você. Tem o Tucson 2011, automático completíssimo, né Amanda? Muito completo, SUV por apenas R$ 45,900. Também tem C3 2012 1.4, completo e econômico, né? C3 2012 completinho, muito econômico por R$ 29,900. E também tem a Estrada 2016 1.4, completo. É o único dono também. Único dono, a nossa utilitária 2016 por R$ 49,900. E para quem falar que viu no Amai, tem um presentaço que é um tanque cheio. Vem para cá então, Avenida Costa e Silva. R$ 1.600. Sousa Naves Veículos, vem para cá!